O novo laboratório móvel da Companhia Estadual de Energia Elétrica, que foi montado dentro de um veículo e garante maior confiabilidade ao sistema de distribuição de energia elétrica subterrânea, foi apresentado ao governador José Ivo Sartori nesta quinta-feira. Foi esse o investimento que nós optamos por fazer, porque na capacidade que ele tem, ele consegue se antecipar aos problemas. Então, os clientes, em especial da rede subterrânea, eles vão ter uma garantia de uma manutenção preventiva muito maior. E aí a gente está falando do centro do executivo, do legislativo, do próprio judiciário, do sistema financeiro do Estado, toda essa parte central de Porto Alegre que tem essa missão de comandar grande parte da estrutura do Estado. O laboratório, que utiliza o que existe de mais moderno em termos tecnológicos, realiza testes e verifica defeitos, agilizando a manutenção da rede. O investimento foi de 1 milhão e 400 mil reais, beneficiando aproximadamente 50 mil clientes. É bem verdade que isto vale mais para o centro de Porto Alegre, para poder detectar as possíveis falhas existentes ou as dificuldades e apressar a solução do problema detectado e encontrar com muita agilidade a satisfação que a população deseja. O governador visitou os centros operacionais de distribuição, transmissão e o teleatendimento da CE e conheceu uma maquete que mostra o caminho da energia elétrica até os clientes.